4 e 23 da manhã, o vídeo mostra um homem atravessando a rua, carregando um objeto nas mãos. É um bebedouro que ele havia acabado de furtar de uma igreja. Ele coloca o objeto na calçada e volta caminhando. Segundos depois, aparece um carro. Dentro dele está o outro bandido. Ele estaciona o veículo e o comparsa vai colocando os produtos furtados no porta-malas. Por este outro ângulo, o bandido aparece mais de frente. Repare que ele está com uma calça branca, camiseta e até usa uma máscara. O criminoso tem pressa para guardar os objetos no carro. Além do bebedouro, os bandidos levaram uma mesa e duas caixas de som. Nossa igreja é pequena, ela não é grande. A gente está em construção e o nosso prejuízo foi grande, porque as caixas de som valem muito. E para nós não temos condições de comprar outras, entendeu? Então, o nosso prejuízo foi bastante grande. As caixas de som eram bastante usadas durante as reuniões aqui na igreja. Agora, só restou o espaço vazio onde elas ficavam. O furto aconteceu na Vila Pedroso, que fica na região leste de Goiânia. Mas o que mais chama a atenção dos moradores é a ousadia dos criminosos. No mesmo dia, foram dois casos como este, na mesma região. Esta outra igreja fica a poucas quadras de distância e também foi alvo dos criminosos. Meu filho tem amigos jovens da igreja e nós ficamos sabendo que lá foi roubado também, no mesmo dia. Pelos mesmos ladrões do Gol Branco, com o farol estragado. Os moradores pedem mais policiamento pelas ruas do bairro, principalmente durante a madrugada. Além das igrejas, muitos casos de assaltos já foram registrados por aqui. Eu, meu sogro e meus três meninos pequenos, nós já fomos assaltados na rua. Eles roubam aqui direto. Você não pode andar na rua de manhã. O pessoal está indo trabalhar. Nos pontos de ônibus, eles param de moto e roubam. Eu, meu sogro e meus dois dois três meninos pequenos. Eu, meu sogro e meus dois 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 três meninos. Obrigado.